Música Bom dia a todos Então, vocês sabem que eu recebo a revelação da Páscoa O primeiro ano se numérico ficou com uma carta Uma carta de gratidão a Deus Mas que realmente agradecer a Ele Por tudo que fizemos hoje e por tudo que fizemos a Páscoa Nesse momento eu vou estar no versículo de 1ª João Capítulo 4, versículo 10 Diz assim Nisso eu não senti o amor Não é que nós temos amado a Deus Mas é que Ele nos aborde e deu o seu fico Como propiciação pelos nossos pecados Amém? Vamos estar neste momento agradecendo e lendo nossas cartas para Deus Primeira carta para Deus Querido Deus, obrigado por cuidar de mim Eu não sei nem como agradecer E em pequenas linhas eu não consigo expressar a gratidão que eu tenho Obrigada por estar com eles em meus momentos difíceis Obrigada por estar sempre ao meu lado Obrigada porque o Senhor me ama Quando muitas vezes nem eu consigo me amar e nem chegar ao meu valor Obrigada por ter integrado o seu filho Um jeito para morrer por nós e por amor a nós Me perdoe por muitas vezes não valorizar aquilo que o Senhor faz Querido Deus Não tenho uma palavra para descrever a gratidão e a rua que o Senhor me curte É muito bom, é muito bom para mim O Senhor me conhece como ninguém Até mais do que eu me conheço Por isso que eu estou assistindo a minha vida Gratidão por todas as bênçãos Por nunca me abandonar Pelos ensinamentos que me deixou E pela paz que me sentiu no coração Eu vou sempre te adorar Eu vou sempre Com amor E do Deus Obrigado por amar a humanidade Apesar de todos os seus pecados e atitudes que o Senhor desaprova Também agradeço pelo salário de Cristo Jesus Que permitiu que cada um te busque por si Mesmo que não precise de alguém para isso Agora eu vou estar lendo uma carta de um amigo que ele não sabe a gente Mas ele escreveu o seguinte Querido Deus Agradeço a Ti, Deus Por tudo que tens feito E tudo que vais fazer na minha vida E por ter me criado Peço ainda que continue abençoando minha vida E que eu continue aprendendo mais do Senhor Obrigado por me cuidar Por me cuidar em momentos difíceis E por sempre me ajudar a seguir mais de você Deus, obrigado por sempre me curar Seguiria o Senhor toda a vida E até a morte Que eu seja fiel Obrigado Jesus Por suportar tudo que mal Em paixões, traição E até fez com nada para me salvar Derramando seu sangue na cruz Para salvar a todos Eu te agradeço Eu te agradeço, Deus Por tudo Com a alma Para Deus Querido Deus Queira agradecer Por tudo que se não faz por nós Queira agradecer Por a vida E o ar 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 Querido Deus Agradeço o Senhor Porque teve um amor Para a boa humanidade Um amor inexplicável Que persiste até hoje Mesmo que muitos Graçarem contra o Senhor Muito obrigado Porque nasceu Porque morreu Perdão Os meus pecados Se não tivesse morrido Naquela cruz Eu estaria perdido Perdido no mundo Sem rumo Sem alguém No meu coração Para me consolar Me convencer Dos meus pecados Sou grato Porque tenho O meu livre acesso Ao Senhor Obrigado Porque agora Sou nova criatura Sou muito agradecido Porque o Senhor Existe todo De ser um dia E por isso Que eu posso Crer no Senhor Eu queria não só Agradecer Ao meu Jesus Mas pedir Que enfim A negar Mas a mim mesmo Amigavelmente Eles veem o público E essa Foi a nossa apaginação Mas eu queria também Dar um recinto Para vocês Que se encontra Em João 3,16 Porque Deus amou De tal maneira Que o seu único filho Para O seu único filho Para que todo o meu filho Que bebe e crê Não pereça Mas crê na vida eterna Esse é um recinto Que a gente já sabe De qual Mas é muito importante Para a gente saber Que Deus realmente Amou todos nós Até ter isso Que a gente fez Mas ele não ama O que a gente faz Então A gente tem que Todo dia Todo dia Pegar a nossa cruz E seguir a Jesus Negar a nós mesmo Jesus Certo? Temos que aceitar Que Jesus Ele nos salvou E ele nos deu Vida eterna E ele nos deu Aplausos 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 Aplausos